Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje começa um novo modelo de vídeos para vocês. Agora, todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, nós vamos postar um vídeo novo sobre um tema específico para a gente conseguir, ao longo do mês, falar mais profundamente sobre esse tema. Então, para vocês entenderem, esse mês a gente começa falando sobre as abordagens da psicologia. O que faz um psicólogo com uma criança pequena? Porque muitas vezes os pais chegam aqui e perguntam e falam o médico pediu para eu levar para a psicoterapia, mas por que psicoterapia? Você vai ficar conversando com o meu filho? Qual o objetivo? Onde a gente vai chegar com esse tipo de técnica? Então, ao longo do mês, eu percebo que vocês querem ir mais a fundo nos assuntos. Eu percebo que vocês acabam me perguntando coisas muito inteligentes. Então, eu decidi fazer um tema por mês. Toda semana eu vou postar um vídeo novo indo um pouco além na parte prática. Eu vou para o chão com a Lourdes para fazer a parte prática para vocês verem. Eu acho que vocês vão gostar. Então, hoje nós vamos conversar com a abordagem da psicologia. E se você quiser novos temas, deixa aqui nos comentários. Vocês sabem que eu respondo, que eu interajo com vocês por ali. É importante para mim saber o que mais vocês querem saber ou o que vocês querem saber mais profundamente. Música E como vocês querem saber cada vez mais, eu resolvi vir para um estúdio para poder colocar aqui dos lados as informações por escrito para vocês acompanharem. A psicologia geral é dividida em várias vertentes. Gestalt, estruturalismo, humanismo, psicanálise e behaviorismo. Hoje nós vamos falar sobre as duas principais que baseiam alguns métodos, que são psicanálise e behaviorismo. A psicanálise é a teoria baseada no inconsciente. Os principais percussores foram Freud, que todo mundo conhece como o pai da psicanálise, e Jung. Essa terapia, ela entende que alguns traumas acontecem na infância e esses traumas não conseguem ser administrados pelo ego e ficam presos lá no inconsciente das pessoas, gerando doenças, gerando sintomas ruins na vida dela. Assim, a pessoa fica com um mau funcionamento psíquico, não fica muito bem. Quando a pessoa vai para a terapia, o método que é usado nesse tipo de abordagem é a associação livre, que é buscar através do discurso do paciente, através da fala. O terapeuta pode guiar, pode estimular que a pessoa fale sobre o seu passado, e lá eles vão buscar resgatar o início desse processo traumático, onde que alguma coisa ficou presa, que está desencadeando um mau funcionamento psíquico. As crianças, muitas vezes, não têm um discurso, uma narrativa fluente que possibilite buscar através do diálogo essas associações livres com o passado. Então, Melanie Klein desenvolveu o método da análise do brincar das crianças. Ela entende que as crianças brincam não só para se divertir, mas também para resgatar, para reviver situações traumáticas e tentar reelaborar essas situações. Assim, reelaborando o mundo interno através dos brinquedos, através do brincar, o terapeuta consegue manejar, reformular como ela introjeta isso novamente no seu inconsciente. Lembrando que, para Freud, a divisão da consciência da pessoa é feita em id, que é o inconsciente, ego, que é o que tenta administrar, é o eu da pessoa que tenta administrar todo o sistema, e o superego, que é o agente controlador de tudo isso. Já o behaviorismo é a base para as terapias comportamentais. Fundado e pesquisado inicialmente por John Watson e por Skinner, que são os grandes pais do behaviorismo, hoje a terapia comportamental se modernizou muito e trabalha com comportamentos que nós podemos observar, que nós podemos ver e medir. Não trabalha com o inconsciente. Trabalha com questões que estão acontecendo no presente, na vida das pessoas. Não ignora o passado, claro que não. O passado faz parte da nossa história, faz parte da nossa história de condicionamento, faz parte dos nossos hábitos. Explica muitos porquês de como nós agimos, como fazemos no presente. O método utilizado pelas terapias comportamentais é a análise funcional do comportamento. O que significa isso? Qualquer comportamento que a gente precise modificar, qualquer comportamento que, por exemplo, uma criança, uma pessoa tenha, que não está legal na vida delas, a gente analisa o porquê, o que acontece antes deste comportamento, o que acontece durante o comportamento e quais as consequências que esse comportamento traz. Através dessa análise, a gente consegue descobrir uma série de coisas. Por exemplo, as consequências do comportamento geram reforços, reforços positivos ou negativos. Então, por exemplo, se uma criança sempre chora para conseguir tablet dos pais ou presentes, ela entende que esse comportamento traz ganhos para ela. Ela aumenta de frequência, ela tende a fazer mais vezes para conseguir ganhar essas coisas. Então, quando uma pessoa chega no consultório de um psicólogo comportamental, a primeira coisa é analisar os comportamentos que estão disfuncionais. O que a gente precisa trabalhar nessa pessoa para aumentar a frequência de comportamentos adequados e para diminuir a frequência de comportamentos inadequados? E, a partir disso, traçar uma estratégia para mudar algumas consequências, mudar alguns estímulos antecedentes que propiciam comportamentos mais adequados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado também dessa ideia de ir mais a fundo nos assuntos. Se você gostou, dá um joinha e deixa seu comentário aqui para que eu possa saber o que mais vocês querem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!